Oi gente, estamos aqui com o lançamento da Brasil Cacau, turma da Mônica e esse pequeno aqui é sobre, deixa eu ver aqui Chocolate branco, acho que é Chocolate branco coberto com chocolate branco Chocolate branco coberto com chocolate ao leite Vamos tentar o pequeno Normalzinho Ah É bom É bom mesmo, deixa eu experimentar junto Agora esse aqui que é frambuliza coberto com chocolate ao leite Esse é um baita trufa né Esse por ser sabor fruto você já mordeu pequeno né Agora eu que experimento né É bem gostosinho Vê um leve sabor de framboesa De framboesa Eu prefiro chocolate branco É gostoso pra mim Eu não cheguei a experimentar, você comeu tudo Então eu tenho que gostar desse É bom Ideal É bom É bom É bom É bom É bom